Hoje 14 do 7 com amor no coração Eu peço a meu Jesus Cristo uma santa inspiração José Antônio da Silva com muita felicidade Pra você estou cantando, mesmo está completando mais um ano de idade Nesse teu dia muita alegria tu tens Estou cantando pra você meus parabéns Nesse teu dia muita alegria tu tens Estou cantando pra você meus parabéns Louvamos ao nosso Deus com a mais brilhante ideia Os seus dois filhos queridos que são Felipe e Andréia Cada um super contente e feliz te parabeniza Recebe de coração parabéns dos cinco irmãos e da netinha Luisa Nesse teu dia muita alegria tu tens Estou cantando pra você meus parabéns Nesse teu dia muita alegria tu tens Estou cantando pra você meus parabéns Francisca, Maria e Rita As três mamas que lhe prezam Seus irmãos Cícero e Godô Unidos felizes rezam José Antônio da Silva Essa pessoa querida Peça a Deus força infinita E essa data se repita por muitos anos de vida José Antônio da Silva Essa pessoa querida Peça a Deus força infinita E essa data se repita por muitos anos de vida Nesse teu dia muita alegria tu tens Estou cantando pra você meus parabéns Nesse teu dia muita alegria tu tens Estou cantando pra você meus parabéns